Fala pessoal, Miguel Paredes do canal MP Decorações. Pessoal, a dica de hoje está muito top, imperdível. O que a gente vai estar fazendo hoje? Resina à base de água. Resina caseira à base de água, usando apenas dois ingredientes que eu sei que você tem aí na sua casa. Você vai estar gastando menos de 5 reais aí. Uma coisa que eu vou te pedir, se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, porque aqui a gente posta muita dica, muito top, passo a passo de todos os tipos de decorações. Muito top, vale a pena. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você é inscrito e não tem o sininho ativado, ativa o sininho, compartilha com os amigos e deixa seu like. Assiste o vídeo aí e não pula, que está imperdível. Aí pessoal, o que a gente vai estar gastando aqui, como eu disse aí no início, dois ingredientes só. Que é cola, cola branca normal, que você compra em descola, que você compra em qualquer loja aí de material descolar. E água. Isso aqui é água, não é óleo, água. O que a gente vai estar fazendo aqui para a gente fazer um vídeo rápido. Uma dica super, super importante aí. Vou estar colocando aqui uma medida de cola. Uma dica super importante aí, que às vezes você faz um efeito dentro. Lembrando, essa resina que eu vou estar fazendo aqui, a base de água, é para o lado interno. E só pode aplicar em efeito em parede. Não pode aplicar em efeito que você fizer no chão. Então, às vezes você não tem o dinheiro para comprar uma resina à base de água, quer terminar aí, o que você vai fazer? Uma resina à base de água caseira. O que você vai fazer? Vai despejar aqui um pouquinho de água. A medida é uma medida de cola para uma medida de água. Sendo que a água você vai jogando devagar e misturando. Jogando devagar e misturando. Para quê? Para não ficar muito aguado a nossa resina aí. E também não pode ficar aquela resina pastosa. Tem que chegar em uma consistência igual a da resina mesmo que a gente compra em casa de tinta. Então, para isso, você tem que ir mexendo. Pode botar mais água. Olha, eu estava colocando tudo. Foi uma medida de cola e uma medida de água. E vou mexendo. E vou fazer a aplicação para vocês aí. Para vocês verem que dá certo. O que a gente indica aqui no canal aqui são coisas que dá certo. Lembrando, não pode passar no chão e nem no lado externo. Só em efeitos e pinturas do lado interno e feita em parede. Ok? Vai mexendo. Olha como que vai ficando. Parecendo uma resina mesmo à base de água mesmo que a gente compra em casa de tinta. Muito top, pessoal. Muito top. Vocês vão ver aí. Quando for aplicar, a diferença que dá. O brilho que dá. Parece mesmo a resina original. Eu vou mexer mais um pouco aqui e vou voltar já na aplicação com vocês aí. Então, vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto